Fim de semana violento, apesar do desfecho, o assalto com reféns na Zona Leste ainda deixa os moradores com medo. Quatro presos na operação cashback são soltos e defesa do empresário Murar Aziz tenta conseguir habeas corpus. E ainda a imprudência de motoristas derruba postes de energia elétrica. Na saúde começa a campanha de alerta contra ciclis. E neste 15 de outubro a homenagem vai para os professores. Você vai conhecer histórias de quem foi além da sala de aula e aproveitou a internet para exercer a nobre missão de ensinar. É agora no Atlítica na TV. Olá, boa noite para você. Quatro presos na operação cashback deflagrada na última quinta-feira saíram do CDPM neste fim de semana. Já a defesa de Murar Aziz chegou a entrar com o pedido de habeas corpus. E quem vai dar mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Tamiris Clare com quem é um converso agora ao vivo. Tamiris, foi aceito então esse pedido? Atualiza para a gente essa situação? Boa noite para você. Oi, Neandra. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, esse pedido em relação ao empresário Murar Aziz nem chegou a ser analisado. Porque hoje mesmo a juíza Ana Paula Cerezawa resolveu converter a prisão provisória em preventiva. Ou seja, antes a prisão tinha tempo determinado para encerrar, agora ela segue por tempo indeterminado. Nós entramos em contato com a defesa do empresário que disse que já vai entrar com um novo pedido de habeas corpus para que o empresário possa ser solto, assim como aconteceu com os outros quatro empresários que foram soltos no domingo. São eles Yuri Sabá, Wessis Cleide Oliveira, André Becil e Sérgio Brinjel. Eles quatro foram soltos a pedido da defesa de cada um deles, justificando que a Polícia Federal já tinha feito o recolhimento de todos os depoimentos e documentos também relacionados a essa operação e que o fato de eles estarem libertos não ia atrapalhar em nenhum momento o decorrer das investigações. Já em relação ao advogado Lino Xichero, a defesa também já entrou com o pedido de habeas corpus, mas a prisão dele é temporária e estava prevista para acabar hoje mesmo. Para você que está em casa possa entender um pouco, essa operação Cashback, ela é um desobramento da operação Maus Caminhos e investiga o desvio de dinheiro da saúde aqui do Estado. E só nessa última operação eles descobriram um desvio de mais de 140 milhões de reais, né Andra? Tá certo, Tamires. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. E o caso do assalto à loteria da Grande Circular segue em investigação. A polícia ainda não descartou a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas nesse crime. Enquanto isso, o primeiro dia útil após o ocorrido foi marcado por muita apreensão de quem trabalha próximo ao local. Nesta segunda-feira, a loteria não abriu. E o comércio ao lado também fechou as portas mais cedo. O Christian, que tem uma banca de lanches logo em frente, resolveu seguir o exemplo. E antes da hora normal, começou a encerrar as atividades. Ele conta que nesses cinco anos que trabalha aqui, nunca tinha visto um clima de tanta apreensão. Depois do assalto, as pessoas estão meio com medo, né? Assim, não abriu a loteria. Tá um clima estranho, tá um clima pesado aqui. No sábado, cinco homens tentaram assaltar esta loteria. 24 pessoas estavam no local e foram feitas reféns. Metade delas foi liberada antes dos suspeitos decidirem usar as vítimas como escudo humano. O grupo foi obrigado a proteger quatro dos assaltantes ao longo de um percurso de um quilômetro e meio. Os suspeitos foram mortos depois de três horas de negociação. O quinto integrante da quadrilha já tinha se entregado logo que a polícia chegou ao local. O delegado, que liderou a operação, disse que a decisão de atirar nos suspeitos foi tomada para evitar que reféns fossem feridos. Nós procuramos sempre aí preservar vidas, mesmo dos indivíduos aí envolvidos, das pessoas inocentes, dos reféns. Esse é o nosso objetivo, preservar vidas, tanto que a todo momento estávamos negociando para que eles se entregassem, parassem de efetuar disparos, né? Inclusive, nós conseguimos aí, durante as negociações, libertar em torno de 12 reféns. Levamos familiares, advogados, tentamos de tudo para que eles se entregassem de maneira pacífica. Apesar do desfecho, as investigações do caso ainda não foram concluídas. O inquérito policial deve ficar pronto dentro de 10 dias. E até agora, a polícia não excluiu nenhuma hipótese, nem mesmo a de que outras pessoas possam estar envolvidas no planejamento do crime. Para o comandante da polícia militar, as mortes foram inevitáveis. E só aconteceram depois que a equipe de segurança esgotou todas as possibilidades. Teve um momento que não tinha mais para onde eles irem, tá? Então, eles partiram para acertar aqueles que estavam mais próximos mesmo ali. Então, foi uma legítima defesa, né? Na verdade, e de terceiros, porque os reféns ainda continuavam lá naquele local. E só este ano, mais de 200 postes de energia foram derrubados em acidentes de trânsito aqui em Manaus. E o principal motivo ainda é a imprudência de muitos motoristas. Em média, a cada quatro dias, são derrubados três postes aqui na capital. Na semana passada, dois municípios ficaram parcialmente sem energia por causa de um acidente na rodovia AM070. Quando um poste é derrubado, a concessionária leva, em média, quatro horas para fazer a substituição. Nesse tempo, milhares de consumidores ficam sem o fornecimento de energia elétrica. E muitos não sabem que a origem de todo o problema está no desrespeito às leis de trânsito. Acidentes como esses pressupõem alta velocidade e embriaguez ao volante. Para este especialista em perícia de trânsito, existe um desrespeito generalizado às leis, onde condutores fingem que aprendem a legislação e as autoridades fingem que fiscalizam. Se eu não tenho uma educação de forma correta, se eu não conheço o código de trânsito e as atualizações que estão acontecendo, eu não tenho como saber me comportar de forma correta no trânsito, automaticamente isso vai gerar acidente. E aí, até vítimas fatais. Cada poste de concreto custa R$ 4 mil, que devem ser pagos pelo autor do dano. Mas nem sempre dá para identificar o causador. Sem a conscientização dos motoristas, não há como diminuir os acidentes e as interrupções de energia. Acontece muito isso, do cara sair para beber e dirigir. Hoje, tinha como reduzir isso, né, cara? Por causa que tem os carros de aplicativo, né? Dá para o cara sair para ir beber. Volta de mototáxi. Volta de mototáxi também, né? Mas não, aí sai dirigindo em alta velocidade e acontece isso, né? E no próximo bloco, o Comitê de Combate à Corrupção pede gratuidade do transporte coletivo para a votação no segundo turno aqui em Manaus. Agora são 7h07 com a Crítica na TV. Volta no Instante Só.